Aqui nós estamos então caminhando, entrando aqui no Parque das Águas em direção da fonte, onde vai ter o espetáculo e esse é o Circuito Mágico das Águas. Olha as fontes coloridas. Aqui a Lila e a Sofia também está assistindo, olha lá. Aqui nós estamos aqui. Um lugar muito grande, muitas pessoas vêm aqui passear com a escola, com a família. Olha lá as fontes luminosas.